que o Brasil é o único país democrático do mundo que, sendo acometido, como todos, por uma pandemia sanitária como o coronavírus, estando ainda diante de uma crise social e econômica, cria, e o termo é esse mesmo, cria uma crise política desnecessária, saindo do campo das ideias, da polarização saudável, das ideias, do debate, indo para uma polarização extremada que atinge não só e que não ataca ideias ou pensamentos, mas pessoas, grupos e sociedade como um todo. Então, diante dessa abertura inicial, obviamente, o que só tenho a dizer é que a pandemia não apenas nos isolou, ela desnudou para o Brasil, um Brasil muito mais desigual, muito mais desumano, com uma gama e uma quantidade de invisíveis que nós não conhecíamos, nós sabíamos o número de desempregados, nós sabíamos dos informais, nós sabíamos até daquelas pessoas, daqueles ambulantes que passavam pelas janelas das nossas casas no dia a dia, tentando vender o almoço para poder pagar o jantar, mas nós não imaginávamos que havia uma quantidade de brasileiros a parte da sociedade brasileira sem a proteção social do Estado tão grande como essa. Então, diante de todo esse cenário, a polarização exacerbada, ela tem ainda o condão, não só de prejudicar ainda mais o país, mas eu acho que é mais grave do que isso, ela desvia o foco para aquilo que verdadeiramente importa, ou seja, ela é como se tivesse uma cortina sobre os nossos olhos, o Brasil está míope, ou seja, não enxerga além de dois palmos, três palmos à sua frente, porque a polarização exacerbada não permite ver o que realmente importa, um país tão rico, com um povo tão pobre, tão desigual. Então, eu acho que a polarização só acentua as mazelas sociais e nos preocupa à medida em que o presente nós até conhecemos, mas o futuro, independente da pandemia sanitária, ele fica ainda mais nebuloso se nós não sabemos ou não soubermos, se nós teremos a capacidade a curto e a médio prazo de sentar numa mesa redonda de negociação para falar como no passado fizemos com grandes líderes estadistas. Vamos deixar as diferenças de lado, vamos erguer uma bandeira branca para que a gente possa realmente tratar do que importa. E o que importa? O que importa nesse momento, ao lado da questão sanitária e da saúde, é tratar de economia, de emprego e de renda. Precisamos superar essa polarização. Então, a resposta é sim, tem jeito, porque precisamos encontrar uma maneira. E eu acho que o exemplo da pandemia ele é o mais triste, mas também o mais simbólico do quanto que a polarização no final do dia pode custar vidas. Porque, sim, a gente tem uma pandemia que é uma crise sanitária que expõe e aprofunda as muitas desigualdades e mazelas do Brasil. Então, a desigualdade educacional é aprofundada, a desigualdade econômica, social é aprofundada. Então, diante disso, quando a gente vê uma crise política que acaba roubando recursos, tempo, atenção, esforços, a conclusão que a gente chega é o nosso Brasil não precisava ter sofrido tanto. A pandemia poderia ter durado muito menos e muitas vidas poderiam ter sido salvas se todos estivessem focados no combate ao coronavírus. Então, diante disso, eu passo para a segunda pergunta. Já que precisamos enfrentar essa polarização, como é que a gente pode fazer isso? E aí, eu estava refletindo antes do evento sobre o diálogo. e a primeira vez que eu tive que aprender a dialogar, não foi nem que eu aprendi, que eu tive que aprender, foi quando eu fui para Harvard para fazer a minha faculdade, eu fui com bolsa completa e eu voltei para a minha comunidade, eu cresci em uma comunidade periférica, nós moramos em uma casa de ocupação e eu voltei e vi quão diferente eu estava dos meus colegas. Então, a primeira dificuldade era como é que eu fazia para encaixar aqueles dois mundos que nunca conversavam entre si, dentro de mim. e eu sabia que eu não era uma jovem periférica típica, eu tive oportunidades que mais ninguém ao meu redor teve, eu pude aprender uma outra língua, eu tive acesso a oportunidades na educação, então, eu não era mais uma pessoa típica de quem saiu da Vila Missionária, no extremo sul de São Paulo, mas ao mesmo tempo eu também não era estudante de Harvard típica, eu trabalhava desde os meus sete anos, trabalhei com o babá durante toda a faculdade e até hoje não tenho todo o capital cultural que meus amigos têm. Então, eu não fui a tantos museus, não entendo tanto de arte e tenho muito a aprender. E quando você tem que encaixar esses dois mundos dentro de você para ver qual é a soma, isso é muito difícil. E eu me lembro que na faculdade eu me descobri progressista e eu comecei, eu me vi como feminista, como alguém que tinha que ser antirracista, lutar contra a homofobia, mas eu cresci em uma comunidade muito conservadora. E eu me lembro que na primeira vez que eu voltei para casa, eu estava com o pé na porta e eu apontava para as pessoas e dizia preconceituoso, você não pode dizer isso e eu fui afastando os meus amigos de mim, pessoas que eu amava, que eu sabia que eram boas, que tem valores assim, que eu admiro muito. E qual foi o meu aprendizado ao longo do tempo? Como é que eu ia poder conversar com elas sem tentar achar um consenso? Eu não acho que o consenso sempre é possível. Quando a gente fala sobre racismo, por exemplo, não há consenso. Mas eu poderia criar pontes, eu poderia me posicionar com firmeza, mas sem falar, olha, você é racista preconceituoso. Diz a nossa sociedade é racista, a gente tem que tomar cuidado com certas piadas, isso daqui não é admissível. Então eu trago esse exemplo que para mim foi muito difícil nos meus 18 anos para dizer que é isso que a gente precisa fazer um pouco mais no Brasil. De fato, às vezes não dá para criar consenso. Quando a gente fala sobre direitos humanos, por exemplo, preservação do meio ambiente, mas a gente pode encontrar caminhos de conversar com quem pensa diferente da gente. E eu acho que são essas pontes que estão faltando no Brasil. Pessoas que digam, tudo bem, eu tenho esse posicionamento, mas deixa eu ouvir qual é o seu e vamos conversar para ver se a gente consegue avançar em algum ponto, mesmo que eu continue discordando de você. E eu acho que quando a gente olha para a política e para essa falta que faz de você poder, enfim, dialogar com as pessoas, para mim me ressaltam dois problemas que a gente tem que resolver. O primeiro deles é a questão da desigualdade. essa polarização política é também, não somente, mas ela também é uma consequência da desigualdade. De um país que viu de uma forma, enfim, quando ligava os noticiários, mesmo sabendo que não é todo mundo, uma política que não estava a serviço da população. Uma população que viu que os anos iam passando e as pessoas não estavam tendo as mesmas oportunidades. Jovens que saíam do ensino médio de uma escola pública e sabiam que não teriam chance em um vestibular, não teriam chance em uma vaga de emprego. Então, essa desigualdade toda que tira das pessoas a capacidade de sonhar, porque a gente sabe que um jovem periférico não tem os mesmos sonhos que um jovem de uma região nobre. E ele vai ter que correr muito mais para alcançar os mesmos sonhos quando ele consegue quebrar essa barreira e sonhar. Então, eu trago isso porque eu acho que essa discussão ela faz parte. A gente vai ter uma democracia mais profunda em um país menos polarizado quando as pessoas sentirem que a competição é justa, quando elas sentirem que elas têm acesso às mesmas oportunidades. E aí, um outro ponto que eu acho fundamental é a gente discutir a tão necessária formação política. Eu cresci tanto quando fui bolsista numa escola particular quanto quando estudava em escola pública sem ter ideia do que fazer um vereador, sem ter ideia do que fazer o Senado ou a Câmara. E eu fui uma pessoa que teve muitas oportunidades na educação, mas cresci em uma comunidade em que a cada dois anos ia um cabo eleitoral bater na porta para pintar um número no muro. E não é que um candidato ia lá perguntar se a gente queria votar nele. Havia uma divisão da comunidade. Fulano pede voto aqui e não sei quem pede voto ali. Então, quando você cresce achando que isso, o cabo eleitoral, querer pintar o muro da sua casa é política e você liga o noticiário e você não se vê lá, é muito difícil também você achar que a política pode ser um lugar de transformação. Então, eu acho que essas duas coisas também servem um pouco de fundo. A gente precisa aprender a dialogar, a gente precisa aprender a fazer pontes a ouvir, mas a gente não pode esquecer que enquanto o nosso Brasil for tão desigual, como a senadora já trouxe, enquanto as oportunidades forem tão desiguais e as pessoas não acharem que aquela política está a serviço delas, enquanto elas não entenderem o que faz um vereador, um deputado, como é que a gente usa a política como instrumento de transformação, a gente vai continuar excluindo uma parcela muito importante da população que na hora que vier um líder populista de esquerda, de direita e de sete, vou derrubar tudo, a pessoa vai falar, derruba, porque não está funcionando para mim. de direita e de sete, eu vou derruba,